Boa noite para todos, boa noite Marcos Queiroz, Maico Queiroz, né? Eu tô aqui no Raul Sertã, dei entrada no sábado pela manhã com a minha mãe, ela está cometida de uma penamonia. Dá uma olhada nisso, esse pódio, um negócio desse. Mofo e parede caindo. Em cima, numa pessoa idosa, com 75 anos de idade. Olha esse teto. Aqui tem várias pessoas com penamonia e com infecções. E hoje, ao passar o médico pela manhã, eu relatei que o intestino dela não estava funcionando e pedi, além dos remédios que ela já toma de diabetes, o antibiótico para penamonia, e eu pedi um laxante para a médica. E ela falou que iria colocar no prontuário do dia. Aqui no Raul Sertã, o almoço para os acompanhantes é de 1h30 às 2h e eu desci para almoçar. Quando eu voltei, alguém, algum enfermeiro, tinha dado a ela um remédio por nome Aldactone, que a prescrição desse Aldactone é para quem tem pressão alta e problema de coração, coisa que minha mãe não tem. Então, eu vi no potinho, que no potinho tem que ter a descrição da composição do remédio e tem que ter descrito o nome do paciente. Só estava o nome do remédio. Deram na mão dela e falaram, você tem água aí? E ela falou, tem. E ela tomou. E uma funcionária chamada Tina veio aplicar os antibióticos, porque eu estava lá embaixo e eu não vi. E aplicou no acesso dela e minha mãe perguntou assim, esse remédio é para quê? E essa funcionária Tina falou que era para coração. E quando eu subi do almoço, eu fui à sala de enfermagens e perguntei que remédio é esse, para que serve? Ninguém soube me informar. Ninguém. Ninguém sabia. Ora, Maicon, uma enfermeira, vários enfermeiros dentro da sala, não saber me informar a composição de um remédio. Eu falei assim, gente, vocês não estão lidando com pessoas ignorantes. Eu tenho meus direitos e eu quero o prontuário. Eu quero ver o prontuário da minha mãe. Me mostraram o prontuário. O nome desse remédio chamado Aldactone não estava no prontuário hora nenhuma. E o laxante que foi, que a médica falou que era para ser posto no prontuário, não estava, a chefe de enfermagem me deu um óleo de rícino para me dar à minha mãe, que não faz mal nenhum, eu sei que não faz mal nenhum, eu vim e dei no coprinho para minha mãe. Esta enfermeira, por nome Tina, veio atrás de mim, a qual eu me encontrava dentro do banheiro, ela não teve ética nenhuma e foi dentro do banheiro falar comigo que eu estava dizendo que eu não tinha dado, que ela não tinha dado remédio à minha mãe, que ela tinha tomado óleo de rícino. Eu falei, eu sei porque a chefe de enfermagem me deu e foi eu que dei. Ah, está aqui que ela tomou. Mentira, porque eu sei que no prontuário só pode ser colocado lá o médico, o médico que tem que colocar, não a enfermagem. Ninguém sabia para que servia no prontuário e não estava esse remédio por nome Aldactone e ninguém sabia me dizer o porquê. Ora, eu perguntar a enfermeiros e enfermeiras não saber e essa enfermeira foi atrás de mim falar isso e na maior indurância eu voltei lá, ela falou assim, ah depois a gente conversa e já foi dado o remédio a ela, não foi dado não, porque eu quero ver o prontuário, vi o prontuário e não estava no prontuário. Ah, então está no prontuário de ontem, eu falei assim, eu quero o prontuário de ontem. Ah, ninguém sabe onde está, ninguém aqui sabe onde está, enfermeiro nenhum sabe o que está acontecendo aqui dentro. Me trataram muito mal, essa Tina mandou eu sair da sala, na mesma hora a chefe de enfermagem veio atrás de mim e falou comigo, deve ter havido um engano. Eu falei assim, eu sei que tem um engano, porque na enfermaria tem uma outra, o nome da minha mãe é Maria da Conceição e na enfermaria tem uma outra Conceição. Que mãe, que essa aqui é a Conceição, que trocaram o remédio dela, ela que precisava desse remédio, não a minha mãe. Ó, pra chegar a minha mãe tinha que pular uma pessoa, então o erro foi muito grande. Eu falei pra chefe de enfermagem, veja isso direito, porque minha mãe, eu tenho certeza que tomou um remédio errado e tem uma outra Conceição que tem pressão alta, que se o remédio foi dela, ela está sem o remédio. Cinco minutos depois, essa funcionária de nome Tina entra e aplica o remédio nessa outra Conceição que tem pressão alta e nem olhou pra minha mãe. Então eu deixo aqui a minha repousa, por funcionários que pensam que a gente é do nada. Eu estou desde sábado aqui, perdi o emprego, estou dormindo no chão, por quê? E eles dão uma cadeira pra gente sentar. Acompanhante que tem renite, acompanhante que está com renite não aguenta o cheiro do gás que está aqui. Perguntei, a enfermeira, olha quanta gente doente. Ela simplesmente disse que não há serviço de manutenção durante a noite. Resumo, estamos sem orientação nenhuma aqui. Isso aí. Mas, vai ver a gente que está falando. Uma cadeira sem, 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 sem encosto, eu jogo um papelão no chão pra me dormir, porque eu estou sozinha com minha mãe, ela depende só de mim, eu não saio daqui pra nada, só pra tomar um banho, pra cuidar da minha mãe. Aí vem uma funcionária dessa e dá um remédio errado pra minha mãe e ainda vem com ignorância pro meu lado. E isso não pode acontecer, porque toda hora morre um, morre um, morre um e ninguém faz nada, gente. Alguém tem que fazer alguma coisa. Nós somos seres humanos, a gente paga isso tudo, isso aqui não é barato não. Nós somos pobres, mas somos dignos e honestos. Isso tem que acabar. É vida, gente, é vida. É vida, que vocês estão lidando com vidas. Isso tem que acabar, porque a vida pode ser, como podia ser a vida da minha mãe, porque quando eu cheguei, eu fui em casa, tomou um banho, que eu voltei, ela estava prostrada. Na mesma hora eu corri na enfermagem e a pressão dela, que estava 11, estava 14, porque o remédio era pra quem tem problema de coração. E isso acelera o coração, ela estava 14. Coisa que fica 9 e 11 a pressão dela.